E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar finalmente deixando mais um personagem 3S+, aqui no meu Strangular Tiro. Bom, pra quem viu meu vídeo de domingo e até mesmo viu meu último vídeo colocando a Uraraka 3S+, já sabe qual vai ser o personagem. Mas galera, antes de estar prosseguindo com o vídeo, vou estar pedindo aqui o like de vocês, que eu sei que vocês até deixaram. Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui. Isso aqui é pra vocês deixarem um like. Será que brilha? Bom, eu peguei uma peça do Caminari, porque é justamente o personagem que eu vou estar deixando 3S+, então eu nem vou usar mais peça dele. Mas galera, é o seguinte, nesse vídeo assim que eu deixar... peraí, deixa eu ver quanto de BP ele tá. Ele tá com 66 mil. 66 mil de BP. Assim que eu deixar ele 3S+, bora ver quanto ele vai ficar. Foi. Tá 3S+. Tá aí a arte dele. Meu segundo personagem 3S+, como eu tinha falado, né? Porque eu deixei a Uraraka e lá quando eu deixei ela também tava perto de estar deixando outros. Então agora, possivelmente, possivelmente não. O próximo, de certeza, vai ser a Tsui. E tá aí ele, ó. Tá 3S+, peraí, deixa eu fazer skill aqui dele. Vai ver quanto de poder ele vai ficar no final. Aqui, ó. Energy Crystal, deixa eu equipar alguma coisa aqui. É, eu tava dando uma formada, mas infelizmente só veio coisa verde. Aí, mancada, eu não vi um azul. Peraí. Tá equipando aqui. Tá bom, não aumenta muito. Mas bora ver agora. Eu acho que vai ficar no mínimo com 70 mil. Tá com 69, pô. Falta muito, pô. Cadê os talentos dele? É, os talentos dele eu tenho que dar uma palhação a mais nesse daqui. Eu acho que ele chega a 70 mil. Mas foi pra 69. Meu Uraraka agora, galera, que foi o último personagem que eu deixei. Ela tá com 79 mil de poder. Ou seja, ela tá perto de chegar a 80k. No mínimo eu vou ter um personagem com esse poder. Mas, galera, é o seguinte. Pra quem tiver dúvida aí por que não tá tendo muito vídeo de Estrela Guerra de Tiro. É porque realmente, atualmente, o jogo ele tá passando por alguns problemas. Não tá. Chegando conteúdo assim. Conteúdo que agrade os jogadores. Não tá chegando pra assinar de novo. Eles enrolam bastante pra quando tá colocando conteúdo. Eu acho que ia tá dois meses. Ou três. Sem chegar pra assinar de novo. Então, realmente, é uma parada complicada. E teve até youtuber na gringa. Falando, fazendo vídeo. Comentando a respeito da situação do jogo. Não vou fazer um vídeo específico só pra falar. Porque você já sabe como funciona o Stronger Guerreiro. Eles sempre demoram pra tá colocando personagem novo. Principalmente, até lá na versão chinesa. Eles ainda demoravam um pouco. Chegou aqui pra nossa versão. Parece que eles pegaram. Aquele tempo que eles demoravam e aumentaram. E agora tá, acho que, dois a três meses sem ter personagem novo. Teve conteúdo novo? Teve. Como eu já falei em outros vídeos. Só que personagem novo é o que a galera mais tá querendo. Ele não chega. Atualmente tá aqui, ó. Cadê, ó. O banner do Indyavô. Que vai sair dia 16. Banner das cartas dele. E ele... A última coisa que chegou que foi esse banner dessa carta aqui, ó. Eu não vou fazer isso não. Não vou gostar da maioria da coisa aqui, não. E assim, né. Tem que esperar. Chegar a quarta. Eu tô gravando esse vídeo no sábado. Então, possivelmente, se for eu ter alguma coisa nova. Eu vou precisar de novo. Eles devem mostrar no domingo. E sem falar também, galera. Outra coisa. Lançou agora o Stronger Guerreiro. Então, assim. A gente tem dois jogos de barreira academia pra tá jogando. O Stronger Guerreiro, ele não é perfeito. Ele tem muitos problemas. Mas o bom é que agora, pelo menos, vai ter uma concorrência contra ele. Que é o Ultra Impact. Então, eu espero que, pelo menos, eles melhorem. Aqui, a respeito do jogo. Coloquem mais conteúdo novo. Porque o Ultra Impact, ele chega com conteúdo novo bem mais rápido que o My Hero. A respeito de personagem. No jogo da Bandai, eles costumam colocar personagem bem mais frequente. Como eu falei pra vocês. O jogo lançou não tem nenhuma semana. No dia seguinte, depois do lançamento, já colocaram um banner lá com duas personagens novas. E aqui no My Hero, o bom. Tá basicamente três meses sem ter conteúdo novo. Conteúdo novo não. Tá três meses sem ter personagem novo. E as minhas Hirokois ali tão sumindo. Que eu tô guardando pro personagem. Então, assim. Não sei se o jogo morreu. Eu acho difícil. Mas, assim que chegar o personagem novo, vou tá fazendo zoom, tá? Pegando, trazendo vídeo aqui pra vocês. E vou ver, né? Agora eu consigo fazer de conteúdo. Mas, é isso aí, galera. Pra quem tiver a dúvida aí. Porque não tá tendo muito vídeo de My Hero. É por causa disso. My Hero, deixa eu gasto de tiro. My Hero 3 Packs. Eu tô jogando todo dia. Acho que... Acho não. Vai ter vídeo aqui do canal. Vários vídeos do jogo aqui no canal. Mas, é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do vídeo. Vocês podem estar comentando. Que eu sempre procuro responder o máximo de inscritos possível. Já deixa um like. Se inscreve. Que isso fortalece muito. Eu pedindo no começo do vídeo. Eu vou estar pedindo agora no final. Porque isso ajuda demais, galera. Eu não sou muito de postar vídeo sábado. Mas, hoje eu tô postando. Porque, bom. Eu vi que ele tava pra estar deixando o Caminari 3S+. Falei, peraí. Deixa eu gravar. Deixa eu colocar o meu Caminari 3S+. E foi isso aí. Tá aí. Tá aí ele. Não ficou com 70 mil de poder. Mas, tá bem perto. Mas, então é isso. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau.